E aí galera, beleza? Terry Wooten aqui, e pois bem pessoal, antes não dediquei pra vocês mais um vídeo de tier list. Dessa vez a gente vai conferir aqui as cartas que invocam tokens. Eu separei aqui uma lista com diversas cartas que fazem tokens, tanto pra você invocar monstros do extra deck, monstros link, quanto também pra você se beneficiar com efeitos extras de destruição, efeitos de você ganhar vantagem de campo. Então vamos conferir aqui essa lista. Eu sei que faltou com certeza muitas cartas aqui, então já comente aí embaixo alguma carta que invoca token que faltou aqui na lista. E bora classificar aqui comigo, já deixe seu like, se inscreve no canal, temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. E vocês podem ver que as cartas aqui elas tem os preços. Esses preços são referentes ao site da Liga Yu-Gi-Oh! que é o site parceiro aqui do canal, que é simplesmente o maior marketplace de Yu-Gi-Oh! do Brasil. Onde você encontra essas cartas aqui, lembrando que o preço pode variar dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo. Mas utilize sempre o código do canal, zona de dados tudo junto, assim você vai ter sempre o dobro de chances nos sorteios mensais da Liga. Tem sorteio lá todo mês, então vale a pena conferir, o link vai ter aí na descrição. E bora conferir aqui as classificações da nossa lista. A gente tem o Broken, que são as cartas mais insanas aqui da lista. Temos o Forte, são cartas razoavelmente boas. Temos aqui o Bom, o Ok e o Ultrapassado. Então bora lá começar aqui pelo Clock Wyvern. Esse daqui é um monstro do tipo Cybers, que assim que é invocado por invocação normal ou especial, te possibilita você cortar o ataque dele pela metade, e assim te dá um token no campo. Esse efeito do Clock Wyvern é uma vez por turno apenas. E assim, não é um monstro de outro mundo, ele é invocado, te dá um tokenzinho ali, que você pode utilizar os dois pra uma invocação link depois. Pode ser interessante em alguns decks de Cybers, mas de modo geral, é uma carta bem ok, é uma carta que é interessante, te dá umas possibilidades de extra deck. Próxima carta aqui da lista é o Phantom Skyblazer. Esse monstro é bem interessante, assim que ele é invocado normalmente ou por invocação flip normal, ele te possibilita invocar tokens iguais ao número de monstros que você controla. Ou seja, ele sempre vai dobrar a quantia de monstros que você tem em campo. Se você invocar ele sozinho, você já bota um token. Se você já tiver um outro monstro, quando você invocar ele, você invoca dois tokens, ficando com quatro monstros. Então assim, é um monstro que te dá a possibilidade de você encher o campo de tokens. É um monstro assim, bem interessante. Eu acho que pode ser uma boa opção em decks que foca em você fazer invocação link. A única questão é que no atual momento ele está limitado a uma cópia. Mas de qualquer forma, é um monstro que eu jogaria aqui como uma carta boa. Mostro bom. Próxima carta aqui da lista é a FNG Sanctuary. Essa daqui é uma carta mágica normal, que assim que você ativa, você invoca especialmente um token que tem zero de ataque e defesa. E todo o dano que você tomaria com esse token, você vai dar ao oponente. Ou seja, se você atacar com esse token com zero, e um monstro do oponente, ele que vai tomar o dano. Para você manter esse token no campo, você tem que pagar mil pontos de vida durante cada uma dessa saída de espera. Mas se a intenção sua é usar o token para invocações de extra, você não vai ficar com esse token no campo tempo bastante para isso. E essa carta tem a vantagem de não ser uma vez por turno. Eu jogaria essa carta aqui no OK também. Assim como o Clock Wyvern, ela te gera um tokenzinho ali, que pode ser usado para alguma invocação de extra. Próxima carta aqui da lista, também é uma carta mágica. É a One Time Passcode. Essa carta aqui, assim que é ativada, te gera um token com 2 mil de ataque e 2 mil de defesa. Porém, você tem que invocar esse token na posição de defesa. É uma carta uma vez por turno, então ela faz basicamente a mesma coisa que a anterior. A diferença é que você vai invocar um token com um ataque relevante, porém vai estar em defesa e também é um token do tipo Cybers. Então, essa carta eu também jogaria como OK. É uma carta que te gera um tokenzinho ali para você, quem sabe, usar para alguma invocação de extra. Próxima carta aqui é Escape Gold. Essa é uma carta mágica de jogo rápido. A galera com certeza conhece essa carta. Quando você fala em token, a primeira carta que vem à cabeça com certeza deve ser essa carta. É uma carta que já teve seu momento de glória, quando a gente usava tanto na época de formato Gold Control, quanto também na época de Trickster Sky Striker. Foi uma carta bem usada para invocações Link. A única questão aqui é que quando você ativa ela e invoca 4 tokens, você não pode fazer invocações de monstros durante esse turno. Ou seja, a intenção é você usar durante o turno do oponente, na End Phase, e depois no seu turno você utiliza esses tokens para fazer invocações de monstros Link. Então, é uma carta que eu jogaria aqui como bom. Uma carta boa. Próxima carta aqui é o Girso, Orkut Mcknight. Esse monstro aqui tem a função de assim que é invocado normalmente especialmente, envia um monstro Orkut ou Orgylex do seu deck para o cemitério. Ele também consegue colocar tokens, tanto um para o seu lado do campo e um para o lado do campo do oponente. É um monstro que cumpre bem o seu papel. É um monstro que pode te gerar invocações Link 2. Você consegue de uma única vez, além de fazer vantagem no cemitério. É uma carta que eu jogaria como boa. Próxima carta aqui é o Gorse. Esse monstro aqui é bem nostálgico. Talvez a galera mais nova não conheça essa carta. Ela, digamos assim, é uma Head Trap. Que assim que você toma dano para uma carta do oponente, você pode invocar tanto ele quanto um token para o seu lado do campo. O token vai ter ataque igual ao dano que você tomou. Ou seja, esse monstro ele era usado quando o oponente estava lá batendo com um monstro de 3.000, vamos dizer. Você invocava o Gorse, invocava um token com 3.000 de ataque e controlava bastante o jogo. Segurava a fase de batalha. É um monstro que teve o seu momento de auge. Hoje em dia é uma carta que infelizmente acabou ficando ultrapassada. Então eu vou deixar ele aqui no ultrapassado. Claro que talvez em comparação às outras cartas aqui ele seja uma carta até melhor. Mas ele ganhou esse título de ultrapassado, infelizmente. Próxima carta aqui é o Nibiru. O Nibiru todo mundo já conhece. Uma das melhores cartas do jogo. Assim que o oponente faz ali a quinta invocação, você pode invocar ele tributando tudo no campo. E junto com o token também que você invoca para o lado do campo do oponente. O token nessa situação ele não vai te ajudar, né? É um token que você vai dar para o oponente em troca de você tributar tudo. Mas não deixa de ser uma carta que invoca token. Eu jogaria essa carta aqui como broken. Não tem uma outra opção para colocar ela. Próxima carta aqui é uma mágica de jogo rápido. É a Fires of Doomsday. Essa carta aqui é uma versão reduzida da Skeptgoat. Pode ser ativada para você invocar dois tokens. Esses tokens não podem ser tributados, exceto por um monstro da tributo Dark. E você não pode invocar monstro durante o turno que você ativa. Ou seja, você vai ativar que nem a Skeptgoat no fim do turno do oponente. Para depois utilizar esses monstros para alguma invocação Link. Ou talvez uma invocação de tributo também você pode usar. O de um monstro Dark. Mas de qualquer modo é uma carta que eu jogaria como ok. Já que ela é um pouco mais fraca do que a Skeptgoat. Então jogaria ela aqui. Próxima carta aqui é o Blackwing Stinder Clock. Esse monstro assim que deixa o campo ele te dá um token. E ele tem um efeito também no cemitério de tributar um monstro para se invocar especialmente. Então ele é um monstro bem versátil. Eu jogaria como monstro forte. Porque ele pode ser usado não só pelo token. Porque ele é um monstro regulador. Então você consegue atingir alguns monstros Syncros com ele. E consegue fazer bastante vantagem em campo. Tanto colocando o token quanto voltando ele do seu cemitério para o campo. Próxima carta aqui é o Mecha Phantom Beast Show Lion. Esse daqui entre outros efeitos. Assim que é enviado para o cemitério ele te invoca um token. Ele é um monstro regulador também. E ele foi bastante usado com os Crystal Hawk Fibrax. É um monstro que pode ser também usado com a Forest Burial. Você simplesmente envia ele do deck para o cemitério. E já gera um token ali para você. Então eu jogaria essa carta aqui como uma carta forte. Próxima carta que é a Sword Soul Moe. Esse monstro aqui assim que é invocado normalmente ou especialmente te possibilita revelar uma carta Sword Soul da sua mão. Ou um monstro do tipo Army para você invocar especialmente um token que vai ser um token Thunder. E assim você consegue atingir Syncros de level 8. Enquanto você controlar o token você não pode invocar monstros exceto Syncros. E quando você utiliza ela como material para uma invocação Syncros você pode puxar uma carta também. Ou seja, é um monstro muito versátil, muito forte. Mesmo que ele é restrito ao próprio deck. É um monstro que eu colocaria como um monstro broken aqui. Uma carta broken porque realmente é uma carta muito forte. Aqui a gente pode classificar qualquer outra das cartas de Sword Soul que invocam a tokens. O Tyra tem também o Long One. Podem ser classificados junto aqui com a Moe. Próxima carta aqui é o campo mágico, Layer of Darkens. Esse campo ele torna todos os monstros no campo da Tributo Trevas, da Tributo Darks. E você pode uma vez por turno tributar um monstro do campo do oponente. E no fim do turno ele invoca tokens para o lado do campo do jogador que é a dano do turno. Até o número de monstros que foram tributados durante esse turno. Ou seja, essa carta aqui eu colocaria como uma carta forte. Eu acho que é uma carta que tem um bom controle de campo e consegue gerar tokens. Apesar de não ser a função melhor dessa carta aqui. Próxima carta aqui é uma mágica normal. É a Phantom Sanctuary. Essa carta aqui, assim que é ativada, ela te gera dois tokens do atributo Luz. E durante o turno que você ativa essa carta, você não pode invocar especialmente, exceto o monstro do atributo Luz. E esses tokens, eles não podem ser usados como invocação Synchro. E essa carta aqui, eu acho que ela se classifica no mesmo nível do que essas outras aqui no OK. Porque ela te dá uma vantagenzinha dos tokens, mas te restringe bastante. Então eu jogaria ela aqui no OK. Próxima carta aqui é a Key Switch. Essa carta, ela tem dois efeitos. O primeiro é que você pode tributar ela para invocar dois tokens do atributo Trevas. Ou se ela for banida, você invoca dois tokens do atributo Luz. Ela é um monstro do atributo Dark. Ou seja, você consegue combinar com a Lure of Darkness. E assim banir e invocar dois tokens. E tem que lembrar que os efeitos dela é um ou outro. Ou você invoca por tributar ela. Ou você invoca por banir. Então eu classificaria essa carta como boa. Eu acho que em certos decks ela pode fazer bastante vantagem de campo. Próxima carta aqui é o Doppel Warrior. Esse monstro aqui na época de Synchro era insano. Assim que você invoca um monstro especialmente do cemitério, você pode invocar ele especialmente da sua mão. E se ele deixar o campo para uma invocação Synchro, você invoca dois tokens de nível 1. Ou seja, o monstro que te gera muita vantagem, entra fácil em campo. Assim, ele é bem restrito a Synchro. Então talvez ficaria aqui no bom por conta disso. Mas é assim, uma carta muito boa. Próxima carta aqui é a Heat of Aremesir. Essa carta aqui se você não controla um Adventure Token, você pode invocar especialmente um Adventure Token com dois mil de ataque. É um monstro que vai dar um bom controle de campo ali para você. E o bom dessa carta é todas as cartas do Arquétipo que giram em torno desse token. Então é uma carta que por si só, ela só geraria um token ali. Mas no contexto geral, ela acaba sendo uma carta muito Broken. Porque ela invoca um token que vai ter muita interação com as outras cartas do Arquétipo. Então deixaria ela aqui no Broken. Próxima carta aqui é o Mermer. Esse daqui ele é o monstro Thunder de nível 7. Ele tem o efeito que é o seguinte. Você pode reduzir o nível dele em 1 para invocar especialmente um token de nível 1 para o seu campo. Você pode utilizar esse efeito até 3 vezes por turno. Ou seja, ele consegue invocar até 3 tokens. Mas tem a questão que ele não pode ser invocado especialmente, exceto por um efeito de um monstro Army. Mas dentro dos decks que conseguem invocá-lo, acaba sendo um monstro muito forte. Eu jogaria ele aqui também como uma carta forte. Próxima carta aqui é o Dracossack. Esse monstro aqui é bem antigão. Ele tem o efeito de você tirar uma matéria dele para fazer a invocação especial de dois tokens. Esses tokens te possibilitam você se proteger de destruição. E também consegue tributar esses tokens para destruir cards no campo. É uma carta assim que teve seu momento de auge. Hoje em dia ele ficaria junto com o Gorz aqui como uma carta ultrapassada. Mas não deixa de ser uma carta boa. É uma carta boa sim. Só fica aqui na classificação ultrapassada. Próxima carta aqui é a Lost World. Essa carta aqui é o campo mágico dos dinos. Ele tem um efeito contínuo de reduzir o ataque de todos os monstros que não forem dinos em 500 pontos. O ataque é defesa. E além disso ele consegue invocar tokens assim que você invoca o monstro dino. Você pode invocar um token para o lado do campo do oponente. E o seu oponente não pode dar alvo em monstros exceto monstros normais. Então acaba prejudicando bastante a jogabilidade do oponente. E também você pode evitar que um token seria destruído. Que o monstro normal seria destruído. Para destruir um dino direto do seu deck. Uma vez por turno. Isso acaba convergindo bastante com a estratégia do deck de dino. Que é você destruir os babies. Para invocar os dinos depois do seu deck. Então é um campo assim com múltiplas funcionalidades. Eu jogaria ele aqui como um campo forte. Com certeza um dos melhores campos do jogo. Próxima carta aqui também é um campo. É o Generator Boss Stage. Esse daqui é o campo do deck de Generate. E se você invoca um monstro Generate durante o turno do oponente. Você pode encher o seu campo com tokens. Você invoca tokens com 1500 de ataque. E esse daqui digamos que é o grande campo que traz a estratégia do Generate. Então eu jogaria ele também aqui como uma carta forte. Além de ter outros efeitos que não vale a pena citar aqui agora. Próxima carta aqui é o Mecha Phantom Beast Tertoroth. Todos os monstros Mecha Phantom Beast invocam tokens de certa forma. Eu coloquei um aqui para representar. Além do O-Lion que eu já mencionei e também do Dracoasack. Esse daqui assim que ele é invocado. Você invoca um token para o seu lado do campo. Ou seja, um token de graça. Ele faz mais ou menos a mesma função aqui que o Clock Wyvern. Então é um monstro que acaba sendo bem interessante. Para você usar hoje em dia para Link. Você na época utilizava mais para tentar fazer Exceed. Aumentar os níveis dos seus monstros. Que ganham níveis conforme os tokens que você controla. Mas de modo geral acaba sendo uma carta mais hoje em dia usada para Link. Próxima carta aqui é o monstro Synchro Beast Balkin. Esse monstro ele é bem bizarro. Assim que ele ativa o efeito você pode invocar tokens para todas as zonas vazias do campo. Incluindo o campo do oponente. Ele ganha mil de ataque por cada token. Acabou sendo uma carta muito forte. Mas não é uma carta tão convencional da gente ver. A gente vê assim em um ou outro deck de FTK. Então é uma carta que eu jogaria como uma carta ok. Próxima carta aqui é a Stry Slams. Essa carta aqui é uma versão reduzida da Skeptgoat. E bem ruim na verdade. Você invoca dois tokens ali. Porém nesse turno você não pode invocar mais monstros. É uma mágica normal. Então você tem que invocar os tokens e esperar um turno. Para ver se esses tokens vão continuar no campo. Para depois você fazer alguma coisa. Então essa carta aqui eu jogaria como ultrapassada. É uma carta realmente bem ruim. Hoje em dia não tem muito mais uso. A gente não é mais aquela época que dependia de ficar controlando o campo. Para a fase de batalha. Segurar com monstros. Então é uma carta que no fim das contas não vai ter um uso praticamente para nada. Então pessoal essa é a nossa tier list. Comente aí o que você achou. As cartas que faltaram. Cartas que invoca tokens. Não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou. Se inscreva no canal também. Temos no vídeo e no vídeo toda semana. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui.